Oração poderosa a São Miguel Febres, com muita fé oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo irmão Miguel, amigo de crianças e jovens, curado numa aparição da Virgem Maria das pernas entrevadas, que tantos favores já obtivestes de Deus para teus devotos, alcançai-me, te peço com fervor, a graça, que tanto desejo, faça seu pedido neste momento com muita fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Miguel Febres, rogai por nós. Amém.